E aí, rapaziada, ó, o que que eu falei pra vocês da dica do anzol, ó? Fala, rapaziada, beleza? Já tá de tardinha, tô aqui na represa, vou fazer uma pescaria aqui, ó, ponteirinha inteligente na minhoca, tá ventando demais da conta, entendeu? E se sair algum peixinho aí, a gente mostra pra vocês, tá joia? Pescaria finalzinho de tarde mesmo, rapaziada, ó, no biquinho, ó, minhoca. Vou usar essa isca aqui, ó, minhoca, rapaziada, ó. Vou usar essa isca aqui, ó, minhoca, 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 ó. Aí, é, ia dar? Não vai devolver ele, né? Vou aproveitar, rapaziada, jogar uma cevinha aqui. Olha aí, rapaziada, tá? Tá muito vento, rapaziada, tá ventando muito. Não tem nem como eu focar lá na ponteirinha inteligente pra vocês. Vocês viram a puxada, rapaziada? Olha o tamanho. E é ele, o cara. Olha isso. Olha que puxada linda. Olha o tamanho desse cara aí, rapaziada. Tá difícil, rapaziada. Rapaziada, como que tá difícil essa pescaria. Aí, ó. Muito vento, rapaziada. Aí, pra ver a ponteira aqui descer é difícil, viu? Mas, estamos conseguindo pegar alguns aí. Rapaziada, eu tô fazendo essa pescaria aqui. E tô usando a ponteira inteligente. Tá ventando um pouco. Quase não dá pra ver a ponteira descer. Mas tem saído uns peixinhos aí. Mais os caras, que eu tô pescando com minhoca. E aí, ó. É, ó, tô. É, ó, tô. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Olha aí o que eu falei para vocês do anzol, rapaziada. Hoje a pescaria na minhoca. Tem batido só ele por enquanto, viu, rapaziada? Rapaziada, agora aqui no momento da dica, estou pescando aqui com vala de bambu, estou usando aqui a ponteirinha inteligente, e eu quero passar uma dica para vocês do anzol que eu estou usando e de como eu amarro o anzol. Eu estou usando aqui, rapaziada, um anzol aqui, chinu número 5, rapaziada. Sem chumbada, sem nada. E eu dou um nó único nele, olha. Ele fica bem leve e eu estou pescando aqui com a minhoca. Mas você pode pescar também na massinha e no milhão com ele, dessa forma aqui, olha. Então se você deixar o anzol assim, você tem mais facilidade para estar pescando, para estar pegando aí os peixes aí, o que puxar na linha aí, o que puxar no anzol aí, você tem como pegar. Beleza? Então você tem que deixar ele dessa forma aqui, olha, sem chumbada, e fica fisgador. Você viu que eu tenho pegado aí os cará aí, não bateu nem o antilápio agora, mas vamos tentar aí mais um pouco aí. Um, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, rapaziada, ó, o que eu falei pra vocês da dica do anzol, ó, ele fica fisgador e pega no biquinho, rapaziada, tá vendo? Mais um carazão aí, ó, olha o tamanho desse cara aí, tá batendo só esse hoje, ó. Aí tá produtiva aqui a pescaria, finalzinho de tarde mesmo, ponteirinha, anzol único, com minhoca. Essa é uma pescaria, rapaziada, pra você garantir o frito. Anzol único na linha, sempre trazer uma minhoquinha, que você consegue garantir o frito aí. Qualquer represa nativa selvagem, você consegue. Aí, ó, minhoquinha. Pode deixar ela assim no anzol, rapaziada, ó. Que é fatal. É fatal. Olha lá, olha lá. Mais um carazão. Ó. É bom, hein? Ó. Ó a varinha, estralando. Olha lá. Olha lá o bruto, rapaziada, ó. Olha aí que eu falo pra vocês, ó. Olha lá a minhocona na boca dele. O anzol nesse amarril aí, rapaziada, ó. Nó único, sem chumbada. E foi no biquinho, ó. Você consegue garantir o frito. Tá meio gelado ainda. Tá saindo, né, rapaziada? Tá saindo. Os caras vai tá saindo. Tá saindo, né, rapaziada? Tá saindo. Tá saindo. Tá saindo. Tá saindo aí, rapaziada, ó. Até a traíra pega, rapaziada. Traíra pequenininha, rapaziada. Ó. Cerrou a linha toda. Que engoliu, rapaziada. E agora? Olha o cartinho pra tirar aqui. Não, você não trouxe ou não? Eu trouxe, né? Deixa eu ver se eu acho. Deixa eu olhar pra tirar pra cima. Oi? Deixa eu olhar pra tirar pra cima. Não, eu acho que eu tenho aqui, ó. Então eu vou cortar aqui o barrotão, só. Pois, tira. 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 Tá saindo? Tira. Tira. Obrigado.